Ah, não. Não acredito que você brigou com o rei de novo. Nós. Então, que cara é essa? Nem parece que vai pra uma festa memorável. Mas justamente porque eu vou que eu tô assim. Pois é, Mirá. Pelo visto, nós temos uma rainha que não gosta muito de festas. Dá pra acreditar. Eu sei que você é mais reservada, minha amiga. Mas faz parte das suas obrigações. Sim. Sim, eu sei. Então me ajudem, por favor, porque eu não tô nem um pouco inspirada. É para isso que estamos aqui, rainha. Vem. Eu vou fazer um penteado tão lindo na senhora que ninguém nunca vai imaginar que a senhora não gostaria de estar nessa festa. Muito obrigada. Vem, Hayati. Me ajuda a escolher os vestidos e as joias. Não deve ser tão ruim assim também, rainha. Eu ouvi dizer que os gregos têm os melhores artistas. As atrações mais incríveis. Sem contar as músicas. Aposto que você nunca vai ouvir nada parecido. Eu escutei um pouco quando eu tava na rua. E é tão diferente. E a comida também parece ser bem exótica. Ai, outra coisa que não pude deixar de notar são os homens. Tão lindos. Realmente, Hayati. Nisso, eu tenho que concordar com você. Quem sabe não conseguimos um marido aqui na Grécia, Ariana? Se a nossa rainha deixar, pelo menos vocês duas podem sonhar. Ai, me perdoa, rainha. Por favor, me desculpe. Eu sei que é um privilégio. Não precisa pedir desculpas. Eu te entendo, Amirá. Mesmo? Claro que sim. Eu praticamente já estive no seu lugar e... Eu desejava a mesma coisa. A senhora é... Tão compreensiva. Você, Amirá. Pode me chamar de você. Eu vou falar com o Xerxes. Quem sabe ele não libera você e todas as outras virgens que chegaram depois de mim. Isso seria ótimo. Pra todo mundo, aliás. Desculpa, eu não sabia que já estava se arrumando. Eu vou... Eu vou aproveitar, então, e trocar umas ideias com o meu olheiro. Pode deixar que vamos deixar a rainha deslumbrante, meu rei. Deslumbrante ela já é. Eu tenho certeza que eu serei o homem mais bem acompanhado essa noite. Ai, ele é tão romântico. Realmente. Dá pra ver que ele é apaixonado pela rainha. É lindo mesmo ver o amor de vocês. Ai, eu também quero. Apesar dos muitos desafios que eu tenho pelo meu marido ser o rei, é muito bom mesmo amar e ser amada. Eu também quero que vocês tenham isso, meninas. Oh, não. O Xerxes esqueceu de levar esse papiro pro mensageiro. Se você quiser, eu posso alcançar e entregar a pena. Não, não precisa mirar. Eu vou lá. Vamos aproveitar e dar uma passadinha lá na cozinha? Vamos. Onde está a rainha? Ela acabou de sair. Não sei o que ela estava se arrumando. Esquece. Com licença, meu rei. Se você procura pelo papiro, a rainha acabou de sair com ele. Ah, sim, claro. Obrigado. A propósito. Eu estou muito feliz em... poder servi-lo. Xerxes. E de onde você é? Você tem uns traços... Diferentes? Pois é. Meus pais eram do Egito. Amirá. E eu vim pra ser uma das candidatas à posição de rainha. Mas acho que eu cheguei tarde demais. De qualquer forma, eu fico feliz em fazer parte do seu aranha ambulante. Os egípcios são sempre bem-humorados assim? Só quando estão inspirados, é isso. Então os meus súditos decidiram enviar mais concubinas na comitiva? O senhor vai ter que se contentar com a rainha de uma só. Se o senhor não se importar, é claro. Uma só é o suficiente. Bom, eu... Eu preciso ir. Obrigado. Obrigado.